Oi gente, tudo bem pessoal? Eu espero muito que sim. Bom pessoal, hoje eu vou fazer uma receita bem gostosa aqui para o canal. Eu acho que eu já tenho aqui sim essa receita, só que hoje gente eu vou fazer é um cuscuz com coco coco natural, tá? Aqui eu tenho pessoal esse pouquinho aqui ó, meia xícara mais ou menos de coco, coco mesmo natural aí eu vou colocar aqui no liquidificador. Eu tô usando gente só meia xícara desse coco natural, né? Que eu piquei ele aqui. Por que gente? Porque eu vou fazer o cuscuz bem pouquinho, tá? Mas se você for fazer o cuscuz com mais quantidade, vocês podem estar usando uma xícara, tá? Do coco natural. Aí gente, eu vou colocar aqui também, ó, meia xícara de leite de coco. Ah, você não tá usando o coco natural, pra que o leite de coco? Gente, porque eu tô querendo colocar, tá? Ó, esse leite de coco aqui que eu tô usando. Só pra dar uma consistênciazinha, pra me bater ele aqui. Agora gente, vamos fazer a massa, né? Do cuscuz. Aqui pessoal, eu vou colocar uma colherzinha de sopa de açúcar, tá? Porque eu gosto com o cuscuz doce, eu sempre coloco um pouquinho de açúcar. Aí eu vou mexer aqui, ó. E gente, eu vou colocar aqui o cuscuz. Eu também coloquei, gente, uma pitadinha de sal, tá? Aí aqui agora, gente, nós vamos mexer. E vamos deixar 10 minutos pra hidratar ele, tá? Pra ficar bem macio, sabe? Bem macio e molhadinho. E pessoal, eu vou colocar logo de seguida o coco. O coco natural que eu bati, lembra? Gente do céu, essa aqui fica muito boa. Essa aqui não é coco de mercado, gente. É coco natural mesmo. Ó. Lembra da minha infância, gente. Minha mãe fazia muito cuscuz. Com coco assim. Ela batia no liquidificador. E fazia o cuscuz assim, com coco natural. Fica muito bom, meu Deus. É maravilhoso. Aí, gente, ó. Viu como é que ele ficou molhadinho? Ó os pedacinhos de coco. Que delícia. Eu vou deixar aqui, pessoal, 10 minutinhos. 10 minutinhos. Vai ficar maravilhoso pra gente botar pra cozinhar na cuscuzera. É, cuscuz com coco natural, né, pessoal? Sendo doce. Gente, olha aqui a cuscuzera. Eu já botei água embaixo, tá, pessoal? Agora aqui eu vou botar o cuscuz. Ó. Ficou bem úmidozinho, tá vendo? Aí, pessoal. 10 minutinhos, ele tá cozidinho. Hum, que delícia. Tô sentindo já o cheirinho de coco. Amo, gente. Amo de paixão, sabe? Esse cuscuz aqui. É doce com coco natural. Meu Deus do céu. Muito bom. Pra tomar café é maravilhoso. Eu gosto de fazer assim, ó. Aí, pessoal, eu vou botar no fogo. Quando ele estiver bem cozidinho, eu volto a mostrar pra vocês, tá? Olha aí, gente, como é que ficou o cuscuz. Tá uma delícia, pessoal. Uma delícia. Hum, tá muito bom. E aí, gente, gostou? Tá muito bom, gente. A diferença é muito grande quando você faz com coco natural. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá? A receitinha. E aí, gente, por cima eu coloquei, ó. O restinho daquele coco que eu bati no liquidificador, ó. Tá muito gostoso, gente. Então é isso, meus amores. Se gostou, deixa aí o joinha de vocês. Compartilha o vídeo, tá, pessoal? Com os seus conhecidos. Então é isso. Tchau. Fique com Deus. Porque agora eu vou tomar meu cafezinho. Tchau. E aí E aí E aí